Música 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 Entendeu? Como lá no Bienão nós temos areira Nós temos areira Ali você foi Ali no mês um ano chuvoso Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto Até setembro você acende areira À noite Ali as telhas do Bienão lá Foi feita em coxas de escravo Não tem negócio assim Isso foi feito nas coxas Por quê? Porque feito em coxa de escravo Não tem tamanho Não tem largura, não tem comprimento É mais alto, mais curto, mais Entendeu? Ali não tinha cimento Ali é feito óleo de baleia Massapê E cinza É assim lá Então A madeira vermelha que o senhor viu Todas as vermelhas São todas as baraúnas da época Aquela porta grande, larga É a linha original Aquela grande lá, aquela comprida lá Fazia parte do contexto Era tudo da família Cardoso Era tudo da família Cardoso A família Cardoso Eu tenho impressão da família Cardoso Eu quando vim conhecer Já conheci com o bisneto Já com 90 anos Entendeu? Então eles são Eles nem sabem explicar realmente Se são de turco Não sei de onde vêm Eu sei que A irmã de meu pai casou com o Círio Cardoso Com o bisneto É E aí foi A minha A Matias já gosta portugueses E eles são Cardoso lá Então De um milho ali Deu esse poder Amhã A Matias Obrigado.